. 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 O balão aqui tá meio escuro aí, esperava pro fogo na bucha pra dar uma molhada no balão. Letrito da Silvia, o balão lá no fundo. Começou a quebrar, rasgar o forro, fiquei nervoso que eu vou soltar nessa porra. Você tem outro lá pra soltar? Tem. A barriga é de oito? O nosso vai sábado, mano. Você vai soltar qual? Vamos abruchar o balão. Vamos abruchar o balão. Passando já o letreiro. Baçando a câmera, caralho, velho. Essa é uma saia aí, ó. Fica tranquilo, irmão. Fica frio. Fica frio que você não vai tirar a foto, tá segurando. Tá apagado, velho. Vamos ficar daí? Solta, caralho. Segura! 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 Só passou um bar. Vai! Pelo balão. Pelo balão. Vem pra trás. Vem pra cima. Vem pra cima. Vem pra cima. Vem lhe queita, seus cusão. Tá zoando, né? Tão viado. É, amor! É bom! Tá pegando. Bom, você lembra o nome da... saindo 8 metros aí, união de amigos aí, show perfeito, isso é louco, olha, perfeito rapaziada, perfeito, olha o tamanho do letreiro letreirão, mano, a cabeça, a cabeça, a cabeça ele falou assim, vai dar calça, vai dar calça, vai atrás? trufe de 8 metros da união de amigos aí, balão da quebrada, é o perfeito bagulho pagando letreiro mas aí você podia colocar mais pato, mas puxa, pesa nada, caralho pegando a filmagem aí